E então me parece o seguinte, como esse nosso congresso, ele já é resultado deste processo político, que vem se aprimorando, sim, mas que tem distorções na própria lei, históricas, não é atual, ela é da nossa cultura política, nós não conseguimos fazer a reforma política. Nós não conseguimos fazer a reforma pelo congresso e então vamos ao judiciário, a entidade máxima da advocacia no Brasil, em representatividade, portanto tem, buscar que 11 doutos discutam o tema que é para ser debatido pela representação política da nação. Então esse é o ponto desfavorável. Quanto ao mérito da causa, sobre podem as empresas, ou fará diferença as empresas privadas financiarem, eu entendo que o financiamento por empresa, por pessoa jurídica, gera distorção. Gera distorção. Eliminar esta doação vai resolver os problemas? Não. Nós, antes, quando... E o Teori, o ministro Teori Zavascki, que é uma pessoa que eu respeito muito, um excelente juiz, já esteve aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral, e quando esteve aqui, atuou com muita... dentro do parâmetro, assim, do que se espera do juiz, eu tenho respeito pelo Teori Zavascki, no voto dele ele diz isso. Já esteve proibida esta doação antes. E nós estivemos, neste período, e resultado disto, a CPI que retirou do poder o Fernando Collor de Mello. Certo? Então, se trouxe no debate da formulação da nova legislação, se trouxe de volta para dentro da lei, digamos assim, a possibilidade desta contribuição. Como forma de dizer, bem, se eu não posso evitá-la, então vamos discipliná-la. Lê do engano. Na realidade, isto é muito mais complexo do que se pode pensar, visto que se trata de uma cultura política. Então, me parece, assim, um primeiro olhar positivo em termos de mérito. Não soluciona. E talvez essa manifestação do STF, neste momento, ela seja necessária, em razão da inoperância do nosso, desse corpo de representação política, que não consegue dar esta resposta. Agora, caso seja aprovada essa mudança, ficam muitas dúvidas no ar, né? Do tipo, vão terminar as fraudes, vai acabar a corrupção, partidos menores vão deixar de concorrer nas eleições a determinados candidatos, porque não terão mesmo o mesmo volume de dinheiro para investir nas campanhas eleitorais. Tem muitas dúvidas aí e questionamentos a serem respondidos. Esses dias eu cumprimentava o Lamáquia pela ação. Por que pela ação? Porque a ação permite este tipo de debate. A constituição de mesas como estas, que nos permitem trazer as vísceras do sistema real para a mesa. Agora, também traz, e eu dizia isso na oportunidade, aquele problema que o nosso tipo de formação social tem é de que sempre o douto substitui o cidadão. Então, a OAB, como tutora dos direitos de cidadania da nação brasileira, vai lá e faz uma proposta como essa. Mas não esqueçam... Poderia ser um plebiscito, né? Além disso, ela faz esta proposta e, ao mesmo tempo, entra com uma proposta de reforma eleitoral. É o que a gente vai falar depois do intervalo, Ricardo. Nós vamos ouvir a OAB. Então, estas coisas é que precisam ser vistas. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza e volta em seguida. E voltamos com o Mobiliza de hoje, que discute o financiamento de campanha. Aqui no estúdio, contamos com a presença de Maritânia Dallagnol, que é advogada e especialista em direito eleitoral. Também Benedito Tadeu César, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Ricardo Juliane Neto, que é advogado e escritor e doutor em direito pela Unisinos. Antes de nós retomarmos o debate, vamos ouvir a opinião do deputado federal Henrique Fontana e também da representante da OAB gaúcha, Fabiana Bart, sobre o tema. Esse julgamento que está ocorrendo no STF, ele é um julgamento histórico. Ele pode trazer para a política brasileira uma das mais profundas, se não a mais profunda mudança e reforma pela qual ela deve passar. O grande problema da política brasileira é que ela é cada vez mais a política do dinheiro e cada vez menos a política das ideias, projetos, história de vida e credibilidade real dos candidatos e partidos. E por que o parlamento não vota? Eu fui relator durante dois anos e meio, fiz inúmeras mediações, e o parlamento resiste a colocar esta mudança em pauta, porque os deputados que lá estão estão eleitos por esta regra e uma boa parte deles não quer mudar a regra, porque se beneficia com o fato das campanhas serem campanhas caras e que funcionam como um diferencial a favor de muitos deputados que lá estão. É lógico que quando houver um teto de gasto para uma campanha a deputado federal e que vá reduzir em 10, 15, 20 vezes o valor que hoje alguns candidatos gastam em campanha, esses candidatos que gastam muito diminuem a sua chance de eleição. E aqueles que hoje às vezes estão até ficando fora da política, porque não tem como financiar uma campanha, poderão entrar na política, porque as campanhas serão mais baratas. Hoje também é uma campanha da OAB, uma reforma política mais ampla, que não só afaste, não é, que o Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade da lei, já está afastando a doação de pessoas jurídicas, mas não só isso, de que também as pessoas físicas possam doar dentro de um limite igual para todos os cidadãos. Porque hoje quais são os limites, não é? 2% do faturamento do ano anterior para pessoas jurídicas, para empresas, 10% da renda para pessoa física, ou seja, aquele que ganhar mais, que tem o maior poder econômico, ele pode contribuir mais. Aquele que ganhar menos pode contribuir muito pouco, pode implicar muito pouco no processo eleitoral. Isso, então, na verdade, eu estou trazendo as distorções do sistema social, não é, para dentro das eleições. E é isso que a OAB, então, não fala só na questão de afastar o financiamento de empresas, que isso é uma questão até de constitucionalidade, inconstitucionalidade, né, mas traz também todo um debate sobre a reforma política como um todo. Benedita, como é que tu analisas as propostas do Henrique Fontana e também da OAB? Por um lado, o Henrique Fontana propõe a criação de um fundo público, né, que tem a sua vantagem que as empresas não escolheriam mais os seus beneficiários, e a OAB em diminuir o valor da doação da pessoa física. Olha, eu acho que o conjunto de propostas que o Henrique Fontana formulou, elas não resolveriam tudo, porque eu canso de dizer isso, né, se nós juntarmos qualquer três pessoas da área jurídica ou da ciência política para discutir a reforma, cada um vai ter uma proposta diferente. Então, nós não vamos ter nunca um sistema que satisfaça a todos. Mas eu acredito que aquilo que o Fontana propunha tinha consistência, tinha lógica, eu debati algumas coisas com ele, tinha algumas discordâncias. Eu, pessoalmente, acho que o fundo público é uma saída, é um caminho, tá, não resolve todos os males, mas é um caminho. Só que a proposta dele foi tão negociada durante tanto tempo, né, na tentativa do Fontana de que ela conseguisse ser aprovada, né, ser discutida efetivamente, ir à plenagem ser aprovada, que ela foi descaracterizada, né, e praticamente desapareceu. Para coloar isso, o novo relator, né, o Vacareza, que também petista, né, mas que foi colocado lá exatamente para retirar o Fontana, tá, jogou no lixo a reforma toda, inviabilizou a reforma. Não porque ele quisesse radicalizar, pelo contrário, porque ele foi conivente, né, com a situação de não discussão e de não deliberação. A proposta da OAB hoje, eu acho que ela é muito bem intencionada e eu acho que ela tem uma grande vantagem de suscitar o debate na sociedade civil. Nós já fizemos críticas aqui a esse fato de que a decisão seja tomada num gabinete, no Supremo, que é formado por 11 juízes e não por conjunto da sociedade, ou para aqueles que foram eleitos para representá-la. No entanto, eu, mesmo fazendo essa ressalva, né, que sempre há divergências com relação às reformas políticas, aos sistemas políticos e eleitorais, a proposta da OAB, para mim, ela é uma proposta equivocada naquilo que diz respeito ao sistema eleitoral. Ela propõe, tem outras questões, mas ela propõe uma eleição em dois turnos, uma eleição proporcional em dois turnos, quer dizer, você vota primeiro nos partidos, e depois, proporcionalmente aos votos que os partidos tiveram, eles apresentam o dobro de candidatos, né, vamos dizer, um determinado partido tem um percentual de votos que lhe garantiria 10 deputados. Bom, então ele apresenta 20, né, uma chapa de 20 candidatos, e todos os outros partidos. E aí os eleitores são chamados num segundo turno para votar novamente, obviamente que não só naqueles que, naquele, do partido que ele votou, né, inicialmente, mas em todos os outros que são colocados. Ora, se nós estamos preocupados, vamos pegar só a questão do financiamento, tá, um grande problema, por que nós temos que disciplinar o financiamento de campanha? Não é um grande motivo que nós temos que disciplinar, porque as eleições brasileiras são, seguramente, as mais caras do mundo. Elas são mais caras do que as eleições norte-americanas. Por quê? Porque nós temos essa multiplicidade de partidos, e porque nós temos um sistema eleitoral proporcional, entende? E com o voto aberto. O que eles estão fazendo é duplicar isso. Então, em vez de diminuir o custo, vai aumentar o custo. Entende? Porque a competição intrapartidária vai continuar existindo. Se nós quatro somos candidatos de um partido aqui e estamos disputando a mesma vaga, nós não estamos disputando só com os outros partidos, nós estamos disputando com nós próprios. Eu preciso te eliminar para poder, não é? Se esse partido só tem quatro vagas, ou duas vagas, não é isso? E só uns quatro concorrendo a essas duas vagas, nós temos que derrubar dois. Dois companheiros. Dois companheiros. Não são dois adversários. Então, a proposta da OAB, eu acho que ela tem esse grande pecado, ela consagra esse sistema. O MMA eleitoral. Pois é. Nós poderíamos ter voto por isso, não é? Então, eu acho que ela é equivocada. Agora, é muito bom que isso venha à discussão. Vem ao debate. Vem ao debate. Aquilo que a gente dizia inicialmente, eu acho que é um grande problema, entende? Eu iria um pouco além do que os dois colegas advogados disseram. Quer dizer, o problema de você transferir para um colégio de doutros a decisão, elitizar a decisão, mas além disso, nós temos um outro problema, que me parece que é associado a esse. Se nós estamos hoje no Brasil criminalizando a política... Ah, a política está criminalizada. Está condenada já. É condenada. Já está condenada. Ele dizia, basta você ser político, entende? Para você ser corrupto. E veja, quando você traz para uma decisão jurídica o financiamento de campanha, você está dizendo assim, olha, é um bando de bandidos, nós temos que... Segura os caras. Segura os caras. Eles não têm nem condição de estabelecer as próprias regras. Então, nós aqui, que somos os donos da verdade jurídica, é que vamos decidir impor as regras.